Bora começando mais um vídeo e dessa vez eu vou falar pra vocês quais é a vantagem de você ter um carro quadrado, carro antigo, um Voyage quadrado, um Gol quadrado, um Passatio Tudo mesmo carro, tudo Volks antigo e hoje eu vou falar algumas das vantagens que você vai ter em comprar ou em ter um carro desse daqui, mano Um carro antigo de 2000 pra baixo, mano, qual que é a vantagem? Rapaziada, fica nesse vídeo vocês que vão comprar um carro mais antigo aí, 92, 80, 70, mano, fica nesse vídeo que esse vídeo é muito importante pra vocês Salve rapaziada, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada, estamos começando mais um vídeo pesado E dessa vez a gente está trazendo mais um conteúdo pesado pra vocês, hoje eu vou estar falando algumas das vantagens de você ter um carro antigo, rapaziada Qual que será que é a vantagem de você ter um carro quadrado, antigão, que seja 82, 81, 90 Você que não tem carro e está pensando em comprar o primeiro carro aí, um carro antigo, mano, eu vou estar explicando algumas vantagens pra vocês Então fiquem nesse vídeo, rapaziada, já deixem muito like, se inscrevam no canal, ative o sininho de notificação pra receber todos os vídeos novos Estamos rumo a 18 mil inscritos, estamos quase batendo, rapaziada, falta pouco aí, conto com vocês, deixa muito like, compartilha pra 20 amigos seus Mano, será que a gente consegue? Ajudem, rapaziada Então bora lá, esse daqui é meu Voyage Quadrado 1985, rapaziada Pensa, um carro 1985, tá nesse estado aqui, ó Cara, é raridade, você vai achar muitos carros nesse ano Só que você vai achar muitos carros nesse ano, tudo bagaçado, rapaziada Porque a maioria do pessoal que tem esses carros antigos, muitos não conseguem cuidar, né, mano Muitos não conseguem manter e deixam o carro totalmente destruído, enferrujado, tudo amassado E não conseguem dar aquele talento, né Mas esse daqui é o meu, consegui, graças a Deus, aí deixar ele em pesão, consegui dar uma reformada nele, dar uma levantada ali do chão, né Isso vai dinheiro, não falo pra vocês que é barato, mas vai um dinheiro também que você investe também Depois você tem um carro aí pro resto da vida, que é um carro que não vai te dar muita dor de cabeça Porque ele é tudo de ferro, mano, ele, tipo, qualquer arame você consegue arrumar Algumas chaves que você carrega, alguns arames que você carrega, você também consegue tá dando a manutenção nele Dá aquele jeitinho pra você conseguir chegar em casa, né, mano Não vai te deixar na rua, assim, por qualquer coisa Cara, e uma das vantagens que esse carro tem aqui, que muitos vão falar Ah, mas qual que é a vantagem de você ter um carro antigo, mano O que que esse carro te proporciona? Rapaziada, vamos logo de começo aqui por dentro, mano A vantagem de você ter um carro quadrado é que esse painel aqui, ó Você vai só achar em carro antigo, mano Esse painelzinho quadrado aqui, ó Simplão, né Mas é um painelzinho que chama muita atenção da rapaziada Inclusive da molecada, né, mano Que curte transformar o carro em turbão Curte colocar o volantinho da Surfer Ou um volantinho em quatro bolas Não sei, não sei qual volante Conta girão lá no painel chamando E ele fica muito agressivo Qualquer modificação, assim, de performance que você faz no carro de estética Mano, ele já chama muita atenção Porque a rapaziada sabe que carro quadrado, motor AP Os caras mexem, mano É carro fuçado, é carro turbo Carro aspirado Então, mano, isso daí chama muita atenção da rapaziada Mas, aí vocês me perguntam Mas qual que é a vantagem, mano? Falo pra vocês que esse carro aqui é muito procurado, mano Carro quadrado é muito procurado O pessoal gosta demais Esse carro, onde você passa, chama atenção O pessoal pergunta se você tá vendendo Se você comprou Se você que restaurou Cara, ele chama muita atenção Porque, pensa, um carro 1985, rapaziada Tá nesse estado aqui Tá de pezão Mano, é muito raridade isso aqui, velho Vai acontecer na sua vida, mano Muito raridade Da maioria dos carros 82, 85 Aí você já vê tudo destruído pra rua Alguns você vê reformadão Com os projetos brabo Mas os caras investiram Mas vale muito a pena Cara, uma das vantagens que você vai ter Com esse carro aqui É que você não paga mais IPVA, mano O IPVA desse carro aqui é isento Você não paga Nenhum tipo de imposto Que seja envolvido em IPVA Você paga mais nesse carro A única coisa que você vai pagar Nesse carro aqui É o licenciamento Que é cento e pouquinho, né? Mas o único imposto que você paga Pro governo Nesse carro aqui É o licenciamento, mano É o licenciamento O único imposto que você paga Não tem IPVA, não tem outros impostos Só licenciamento Cara, uma das vantagens muito top Que vocês vai ter É essa daí, mano De não pagar IPVA Porque vocês sabem que IPVA de carro Quebra as pernas De todo mundo aí No começo do ano, mano Quebra as pernas mesmo Uma das vantagens também Que os carros quadrados aí Que portam o motor AP, mano É um dos melhores motor Da Volkswagen, mano O melhor motor que a Volks já fez, mano Na vida deles Foi o motor AP Desse carro aqui Os motores AP Você pode perguntar Pra qualquer tipo de mecânico Que eles vão falar Muito bem Desse motor Ele vai falar É o melhor motor Que a Volks já produziu Na vida inteira De trampo deles, mano De projetos deles Foi o melhor motor Aqui, mano Esse motor aguenta muito, cara É um motor que não dá pau É um motor que não dá problema Esse carro aqui Nunca foi feito motor Nunca foi mexido no motor A não ser o cabeçote, né O cabeçote queima junto mesmo Queima junto mesmo Todo carro queima junto Só que nunca foi aberto O motor inteiro Pra refazer inteiro, mano Cara, não dá problema As únicas partes elétricas também Que você vai ter É bobina, ignição E vela As únicas partes De ignição E também A vantagem que você tem Nessas partes aqui É que você vai pagar Super barato Na ignição Super barato Em vela Super barato Em cabo Super barato Em bobina Cara, é muito em conta Comparado com os carros De hoje em dia Que você vai lá Com uma bobina E a ignição Que já vem junto Você vai pagar Em torno de 500 conto Sendo que Cento e pouquinho 150 conto Você compra a ignição E compra a bobina, mano Tá ligado? Ó Pra vocês verem A economia que você tem Num carro quadrado, mano Aqui por dentro Aqui é simplão, né Como vocês podem ver Só que, cara Ela é bem confortável, mano Não vou falar pra vocês Que não é confortável É bem confortável Bem confortável, hein Ele não tem muita coisa No painel, né, mano É uma das vantagens Que também vocês vai ter Mas qual que é a opção, mano Você tá mostrando aí dentro Mas o que ele te dá De vantagem aqui dentro Não tem nada Isso é que eu tô tentando Chegar em vocês, mano Como não tem nada, rapaziada Não tem muita coisa pra mexer Não tem ar-condicionado Não tem computador de bordo Não tem esses bagulho Mano, você vai ter menos Preocupação de conserto Aqui dentro Você vai gastar menos dinheiro Porque vocês sabem Que carro que tem ar-condicionado Que tem computador de bordo Que tem um monte de aparelhagem Um monte de botão por dentro Vocês sabem que dá problema E você gasta Mais de 200 contas Em qualquer manutenção Esse daqui já não tem Esse daqui já é tudo manualzinho Né Não tem Você não vai ter dor de cabeça nenhuma Não tem Esse tipo de tecnologia Então você não vai gastar com nada E nas portas também, mano Vocês estão vendo Que é bem simples, né, mano Você ergue na mão ali Os vidros ali Tudo manualmente Cara, uma das vantagens Que você vai ter é isso, mano Os carros de hoje em dia É tudo elétrico Se quebra uma maquininha Daquela ali Você vai gastar Em torno de 200 a 300 reais Brincando Sendo que Aqui você roda na mão Né Tudo manual E você gasta ali Num kitzinho daquele ali Menos de 50 conto Bem menos Né Pra fazer Pra trocar aquilo ali Pra trocar o motorzinho Lá dentro Mano Você faz Mano 50 conto Você compra o kit inteiro Daquele ali, mano Tá ligado Ele é bem simples, mano Como vocês podem ver É bem simplão Então não tem muita coisa Pra ficar mexendo Não tem que nem esses carros Mais novos Que tem friso Que tem não sei o que Que tem não sei o que Que tem não sei o que Tem vários detalhes aqui no carro Que se quebra Você vai gastar Mais de 100 conto aí E você não pode deixar, né mano O carro novo Quebrar alguma coisinha Você já tem que trocar Pra não deixar o carro Também na banguela, né velho Aqui é bem simplesão Como vocês podem ver A parte de estética dele Pro lado de fora Ele é bem simplesão Não tem muitos detalhes Né Que nem os carros mais novos Que tem muitos detalhes Muitas coisas Peças caras Esse carro que você vai gastar Bem menos com peça Mano Esse carro aqui É vantagem pra quem Quer comprar um carro E não quer gastar dinheiro, mano Não quer gastar Tanto financeiramente Que você vai ter um carro Desse daqui Mas você vai estar Financeiramente bem Com dinheiro no bolso Do que você comprar uma nave, né E tá pagando ali todo mês Aquela fortuna E não ter nada no bolso, mano Então qual que é a vantagem? Ter um carro antigo Que você não paga nada Ou ter um carro mais novo Que você paga IPVA Licenciamento Às vezes parcela Mano Às vezes você compra um carro Desse aqui por 7 mil reais aí E fica a vida inteira aí Andando sem pagar IPVA Só licenciamento Que é cento e pouquinho Por ano Que você vai gastar Mano Super mega vantagem Você ter um carro desse Não tem muita aparelhagem Não tem muita Muita sofisticação dentro Não tem muita tecnologia É tudo manual E você vai gastar Um preço bem acessível Que vai caber no seu bolso Tranquilamente Então rapaziada Pra vocês verem, mano Que tem a vantagem sim De você ter um carro quadrado Um carro antigo Tem várias vantagens Várias e várias vantagens Não é um carro que tem tecnologia Não é um carro que tem muitas coisas Pra você estar trocando Pra você estar mexendo Peças cabem no seu bolso É super barato Comparado com os carros mais novos Que já vem bobina e ignição Tudo junto Você vai pagar 500 conto Aqui com 150 conto Você compra a ignição E a bobina desse carro E é isso rapaziada A economia Economia mecânica Manutenção Desde por dentro Você não vai ter prejuízo nenhum Você vai lucrar Então vale muito a pena Rapaziada Você que está com cabeça De pensar De pegar um carro antigo Mano Pegue Que você não vai se arrepender Você que não está Numa economia Bão na sua vida Mas você tem um dinheirinho Pra pegar ali Um carro antigo Mano Pega Que você não vai se arrepender Fechou rapaziada Então é isso aí Se você tiver alguma dúvida Deixe nos comentários Que eu vou estar respondendo todos Deixem muito like Se inscrevam no canal Ativem o sininho Compartilhem o máximo E é nóis rapaziada Fui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho